O Cálculo Lâmida Até que Alonso Church provou que era Impossível Porém, a sua real importância Veio anos depois Onde foi comprovado que ele também é uma definição formal de algoritmo Nossos estagiários usaram uma máquina de Turing Perdão, de tempo Para conseguir entrevistar o próprio Turing Church Porque só ele mesmo entende Boa tarde, C1 e C2 Estamos aqui com quem mais entende de Cálculo Lâmida da atualidade Então, Mr. Church Poderia me expressar mais sobre esse Cálculo Lâmida? A crítica do Cálculo Lâmida É tratar funções como entidades Que podem ser, como um dado qualquer Utilizadas como argumentos retornados Como valores de outras funções Essencialmente, o Cálculo Lâmida é formado por expressões lâmidas E duas operações de transformação As expressões lâmidas São sequências de símbolos formados por uma sintaxe específica Como expressões de lógica proposicional Ou de uma linguagem de programação As operações transformam uma ou mais expressões já existentes em uma nova expressão Hum, interessante Deixa eu deixar a sintaxe Pois bem, a sintaxe é definida por duas operações Abstração e aplicação Mas antes disso, vamos ver algumas definições no vídeo próximo Considere a expressão x menos y Ela pode ser formalizada na anotação matemática usual Através de funções com um único parâmetro f de x é igual a x menos y A representação dessa função na linguagem lâmida Seria f é igual a lâmida x ponto x menos y A aplicação de uma função ao argumento É representada pela justaposição da função ao argumento Por exemplo, tomando a função f apresentada antes A aplicação de um argumento é feita assim Lâmida x de x menos y aplicado em zero é igual a zero menos y Isso é equivalente a f de zero em notação matemática usual No cálculo lâmida, temos os lâmidas termos Ou expressões lâmidas Que podem ser uma variável, uma aplicação ou uma abstração Nós já estamos familiarizados com a definição de variável Então vamos para a aplicação Tome um m e n, que são lâmidas termos Então m e n representa a aplicação de m a n Por exemplo, a função anterior n ao zero e m a função lâmida Uma abstração lâmida é formada por um lâmida termo e uma variável Então lâmida x de m, sendo m um termo lâmida Representa a função que retorna a m com o parâmetro x Alguns exemplos de aplicações e abstrações Como é possível perceber nos exemplos Os parênteses são usados para separar os termos lâmidas Mas para reduzir o número de parênteses Usamos as seguintes convenções As aplicações têm prioridade sobre abstrações As aplicações são associativas às esquerdas E as abstrações são associativas às direitas Por exemplo Pode ser escrito como Em resumo, meu cara O cálculo lâmida é completo e mínimo e simples Ô louco meu Quem sabe faz ao vivo Agora voltamos com nossos apresentadores Damos adeus agora ao nosso estagiário Que voltou no tempo para nos fornecer esta entrevista Já que só tínhamos recursos para a passagem de ida E não devolve E depois de um anúncio rápido dos nossos patrocinadores Voltaremos com mais informações Olha gente, eu estou cheia de novidades Sabe o que a Tecfix faz e que você ainda não sabe? Além de câmera digital de até 12 megapixels e filmadora Você nem imagina Atenção, hein? Ela toca música e dá até para ver vídeo Você pode ouvir em caixas acústicas ou no fone de ouvido E mais Ela é gravador de voz, webcam e tem até controle remoto Interrompemos as duas lindíssimas estrelas deste comercial Para dar uma notícia bombástica Somente para quem ligar nos próximos 5 minutos Serão 12 de R$ 39,90 Sem entrada e sem juros Você economiza R$ 360,00 Mas tem que ligar agora Porque a promoção vale para as peças e estoques Você economiza R$ 360,00 Então corre, pega o cartão de crédito e o telefone E liga, liga porque é de graça e de qualquer lugar do Brasil 0800-777-7000 Bem, amigos da rede CCUF de computação Estamos de volta com seu programa favorito Dando sequência às nossas atividades Vamos agora com o repórter que está com o super, duper, mega, hiper Renomado nos assuntos Adolfo Oxetaz Que recentemente lançou o livro Calma nos Islâmides Olá, doutor Adolfo Oxetaz Como vai, senhor? Claro, tudo bem Que ótimo E como andam as vendas do seu vídeo? Bom, as vendas estão... Mas que maravilha E sobre o que se trata? Bom, o livro trata-se de... Que interessante Poderia nos informar mais sobre o assunto? Sim, eu poderia Trata-se de uma linguagem expressiva A qual é suficientemente poderosa Para expressar todos os programas funcionais E, por conseguinte, todas as funções computáveis Isso significa que, se uma boa implementação do cálculo lambda é disponível Pode-se implementar qualquer linguagem funcional Através da implementação de um compilador desta para o cálculo lambda Ela foi criada como ferramenta para investigar os fundamentos da matemática E pode ser considerado a primeira linguagem de programação funcional Embora nunca tenha sido projetada para ser executada um computador Tivemos um problema técnico Enquanto isso, vamos para um vídeo que mostra algumas das aplicações O cálculo lambda foi a base para desenvolvimento da linguagem Lisp Além disso, o cálculo lambda tem sido bastante utilizado Nas especificações das características de linguagem de programação Projeto e implementação de linguagens E no estudo de sistemas de tipos Por convenção, as duas seguintes operações Conhecidas como Church Booleans São usadas para valores booleanos true e false Podemos definir outros operadores lógicos Estas são apenas formulações possíveis Outras expressões são igualmente corretas Em Lisp, a função quadrado pode ser expressa como uma expressão lambda Em 1937, Alan Turing, não Church Comprovou a equivalência entre uma máquina de Turing e o cálculo lambda Em questão de computabilidade Church, então, propôs uma teoria de formalização Da noção de efetividade computacional Computável Através do conceito de lambda definidade Definibilidade Esse conceito tratava de funções recursivas Do qual são equivalentes ao formalismo máquina de Turing E representam as funções que podem ser computadas em uma máquina Em 1936, Alan Turing tentou capturar a noção de algoritmo Computabilidade efetiva Mostrando que o Enchidons Problem não pode ser resolvido Alguns meses antes, Alonzo Church provou um resultado similar Mas ele usou as noções de funções recursivas E funções lambda definíveis Para descrever formalmente a computabilidade efetiva Funções lambda definíveis e funções recursivas Descrevem o mesmo conjunto de funções Como todas as diversas tentativas de formalizar o conceito de algoritmo Levaram a resultados equivalentes Geralmente, assume-se que a tese de Church Turing é a correta No entanto, a tese é uma definição E não um teorema E, portanto, não pode ser provada Ela poderia apenas ser refutada Se alguém descobrisse um método Que fosse universalmente aceito Como um algoritmo Mas que não pudesse ser executado por uma máquina de Turing Bom, é isso pessoal Espero que não nos vejamos mais Boa noite Boa noite Pessoal, iniciando a gravação hein 5, 4, 3, 2, 1 Olá Olá Não tem nome É tratar as funções como entidades Que... Foda Decora a criatura É uma frase As funções como entidades Que podem ser Vai, Arran 3, 2, 1 Esqueci Estamos aqui com... Direto... Boa tarde Seu MC2 Estamos aqui Junta Com a pessoa que entende O cara é foda Parece fácil Mas é uma merda Não precisa ser rápido O que atrapalha é o 3, 2, 1 Tá 1, 2, 3 1, 2, 3 O que está criat No céu É um número Não precisa ser releasing E assim